Boa tarde a todos, meu nome é Luisa Carvalho de Araújo, eu sou professora associada da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Esse artigo que nós iremos apresentar, sob o título Cidades e Crise Urbana Imunente, Reflexões acerca de Sociabilidades e Políticas Públicas no Período Pós-Quarentena na Cidade Brasileiras, também foi confeccionado em coautoria com Jefferson Tomás Araújo e Karina Martins de Souza, todos dois, também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. A ideia do artigo surgiu a partir de inflexões e alguns pressupostos. A pandemia de Covid tem causado uma série de impactos sociais, sanitários, econômicos, políticos e urbanísticos nas cidades brasileiras. No período pós-quarentena, pressupõe-se que a inclusão de rupturas diversas nos paradigmas de produção e gestão de cidade aconteça. Os modos de sociabilidade no espaço urbano indicam uma possível necessidade de reestruturação por parte do poder público no processo de apropriação dos espaços da cidade, seja através da ressignificação via mutabilidade, novas sociabilidades, seja através de insurgências, resiliência e resistência. A discussão que se propõe aqui no presente artigo apoiou-se em possíveis ações de reordenamento dos espaços livres urbanos de maneira sistêmica entre Estado e sociedade civil, considerando os esforços coletivos das apropriações de grupos sociais distintos, através de três vertentes. Uma apoiando-se nas multifuncionalidades, na vitalidade e na polissemia da cultura urbana. A contribuição científica do artigo promove a revisão de teorias, o trabalho promove a revisão de teorias e a identificação de práticas possíveis, a revisão e formulação de políticas públicas, a fim da reativação dos espaços urbanos na conjuntura atual e no futuro das cidades brasileiras, seja no que se refere à emergência na formulação de políticas públicas e instrumentos reguladores para compreender o processo de ressignificação dos espaços urbanos, dando ênfase na dimensão sensível do espaço e a sua vivência pública a partir dos impactos da pandemia do Covid-19 em nossas cidades. Parte-se do pressuposto do seguinte contexto, de que a prática de convivência coletiva tem sido, de modo necessário, restringida pelas autoridades governamentais durante o atual período pandêmico. O espaço livre e público é o espaço de diferença e da manifestação da diversidade social, o que reforça a necessidade de revisão dos meios de socialização existentes e das práticas comuns possíveis no espaço urbano. A previsão futura passa, então, a requerer capacidade e criatividade com os arranjos socioespaciais e institucionais. E para esse futuro que se prevê, se considera, a articulação entre as diferentes escalas urbanas, corpos institucionais e urbanismo, baseada na transitoriedade, pode também permear todo o ambiente urbano, preenchendo as ausências, democratizando o acesso aos espaços da cidade, estimulando a cidadania e ainda sendo uma alternativa menos custosa no meio dessa eminente crise política e econômica gerada pela pandemia. Caminhamos em um processo de transição cultural, o seu fato. Resistência à normalidade? Que normalidade? A nova realidade urbana exige a reformulação de uma agenda urbana pautada no devido reordenamento dos espaços livres urbanos de lazer e sociabilidade. Deparamos, sim, um eterno fazer, refazer e desfazer na qual discussão aqui apresentada é apenas uma contribuição. As referências biográficas estão também colocadas aqui, onde nós apoiamos todas as reflexões e, por fim, a elaboração desse artigo. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos, então. Olá, o presente trabalho é intitulado As Tecnologias de Informação e Comunicação, TICS e Planejamento Urbano. Reflexões no contexto da pandemia da Covid-19. O trabalho foi elaborado pelas alunas Luana, Gabriela e Cinti, e pela professora Lívia, no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da URIS. A pandemia do novo coronavírus evidenciou ainda mais desigualdades presentes no sistema capitalista neoliberal e, principalmente, no que diz respeito ao acesso à informação via TICS. No cenário brasileiro da pandemia, essas diferenças são vícios no acesso à educação, feita em ambiente virtual, ao trabalho, migrando ao teletrabalho e aos auxílios financeiros propostos pelo governo federal. Neste trabalho, questiona-se qual o papel das TICS no planejamento urbano, no contexto da pandemia, da Covid-19, com o objetivo de compreender as relações estabelecidas entre o acesso à informação digital, a infraestrutura de redes de internet e as demandas das políticas públicas. A partir da metodologia de revisão bibliográfica, foram elaboradas três perspectivas teóricas, sendo a primeira, sobre a revolução da tecnologia da informação, a segunda, sobre as desigualdades de acesso à informação e a terceira, sobre o uso das TICS durante o período de pandemia. A primeira perspectiva teve como objetivo estabelecer as relações entre as TICS e as políticas públicas urbanas. Abordou-se inicialmente um estudo histórico com base em Milton Santos e Manuel Castelos, sobre a revolução da informação e as mudanças trazidas pela popularização das TICS. Também foram apresentados os estudos de Geisa Books, sobre a participação pública através do uso das TICS incorporadas ao planejamento urbano. A segunda perspectiva teve como foco a apreensão das desigualdades de acesso à informação digital no território nacional, visto através do Plano Estrutural de Redes de Banda Lar da Anatel, elaborado para os anos de 2019 até 2024. Com um referencial teórico analítico, foram abordados os estudos de Milton Santos, que alertam a necessidade de correlacionar várias causas ao fenômeno da exclusão social. Também foram articulados os conceitos de violência da informação e violência do dinheiro na globalização vista como perversidade. Por fim, a terceira perspectiva apresenta discussões mais recentes acerca da forma que a pandemia vem ressaltando as desigualdades sociais em relação à infraestrutura de redes de internet e aos desafios do acesso à informação digital. As políticas públicas, no contexto da pandemia da Covid-19, desgramam, junto com a crise sanitária, uma crise social. A partir dessas perspectivas teóricas, foi possível concluir que os serviços essenciais das TICs seguem a lógica do mercado, em defesa dos consumidores e aquém da emancipação e autonomia dos cidadãos. Ao mesmo tempo em que se aponta as potencialidades da inserção das TICs para a participação da população no planejamento urbano, observa-se que antes é necessário que o acesso à informação seja democratizado. A emergência da utilização das TICs como forma de conter o avanço da Covid pela necessidade de distanciamento social também escancarou as desigualdades presentes no acesso à informação digital no território brasileiro. Além disso, esse contexto nefasto da pandemia coloca como urgente o papel da pesquisa aliada às demandas da sociedade. É necessário o desenvolvimento de estudos que sirvam de suporte para o fortalecimento desses instrumentos tecnológicos, de modo democrático, diminuindo as desigualdades sociais. Acrescenta-se, por último, como limitação desse artigo a condição de abordar um tema no qual a sociedade ainda está imersa, não havendo distanciamento necessário para o devido aprofundamento das pesquisas científicas. Essas são as nossas referências. Muito obrigada! Olá, eu sou Inês Domingues e nós somos pesquisadoras do Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, Labite, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo para a URB da FAOFRJ. E vamos apresentar o artigo intitulado Táticas para a Adaptação de Espaços Públicos no Contexto da Covid-19. Olá, eu sou Maini Perpetuo. Este artigo apresenta o resultado do levantamento realizado pelo Labite no primeiro semestre de 2020, que mapeou algumas experiências mundiais relevantes de adaptação de espaços públicos no contexto da Covid-19. Teve como objetivo compreender quais são e como vêm sendo implementadas as principais ações de urbanismo tático e como essas práticas podem fornecer subsídios para orientar e impulsionar ações semelhantes no contexto brasileiro. Face ao impacto da Covid-19 em relação ao esvaziamento dos espaços públicos, governos têm sido desafiados a propor medidas de baixo custo e de rápida execução para assegurar o retorno seguro às ruas. Nesse cenário, observamos que o urbanismo tático tem se mostrado uma abordagem conveniente e eficaz para permitir as adaptações a princípio emergenciais, mas capazes de gerar transformações futuras a longo prazo e de larga escala nos espaços públicos. Para os mais otimistas, as mudanças na interação dos cidadãos com os espaços públicos podem representar uma oportunidade para transformações urbanas mais duradouras. Por outro lado, é importante citar que o alcance dessas medidas vem se dando de maneira assimétrica. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, que já sofrem historicamente com os baixos investimentos em seus espaços públicos, o coronavírus avança de forma mais rápida e escancar as desigualdades presentes em nossa sociedade. O urbanismo tático é uma abordagem que propõe ações de transformação do espaço urbano por meio de intervenções de curto prazo, baixo custo, visando transformações futuras. Embora geralmente pressuponha uma mobilização de baixo para cima, no caso da pandemia, observa-se que as ações estão sendo em grande parte implementadas pelos governos locais. Elas vêm se destacando por algumas de suas características essenciais. A primeira diz respeito à agilidade de execução, dada a urgência para o retorno seguro aos espaços públicos. A segunda diz respeito ao custo das intervenções, principalmente no cenário de crise financeira mundial. E a terceira diz respeito à possibilidade de testar soluções em logo, o que auxilia na definição de obras de caráter permanente. A partir do mapeamento realizado, foram selecionadas novas cidades situadas nos cinco continentes, com o objetivo de compreender como se dão as particularidades locais e também a universalização de algumas soluções. As táticas com maiores recorrências foram as seguintes. O redesenho viário, a criação de ciclofaços temporárias, o fechamento de ruas para carros, o compartilhamento de ruas, a demarcação do distanciamento físico e a sinalização emergencial. Este diagrama mostra a transversalidade entre as cidades e as principais táticas implementadas. No âmbito das cidades mapeadas, verificou-se que a criação de ciclofaços foi a ação mais recorrente, seguida pelo fechamento de ruas e pelo redesenho viário. Embora represente uma pequena amostra, nós podemos compreender algumas diferenças e semelhanças. Em cidades como Kampala, Singapura e Jakarta, as adaptações vinham ocorrendo de forma transitória, direcionadas para suprir as demandas emergenciais. Já em cidades como Paris, Barcelona e Bogotá, tais adaptações têm sido entendidas como uma fase temporária de antecipação de transformações futuras, ou mesmo como uma oportunidade de aceleração de planos existentes antes da pandemia. No caso do Brasil, nota-se que as medidas adotadas se restringiram a ações pontuais ocorridas em algumas capitais, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, a exemplo de Belo Horizonte e Curitiba. Mesmo com a pandemia ainda em fase ascendente em grande parte das cidades brasileiras, a falta de medidas consistentes de adaptação reflete indícios do descaso com os espaços públicos, a ausência do desejo político em incentivar essas mudanças e falta de um planejamento integrado às demandas emergentes. Este artigo buscou refletir sobre as mudanças impostas pela crise do coronavírus e em que medida as cidades ao redor do mundo estão respondendo frente às adaptações de seus espaços públicos. Embora muitas das intervenções em curso tenham caráter temporário e emergencial, é importante pontuar que essas experimentações possam servir de laboratórios para soluções duradouras em direção às cidades mais sustentáveis e resilientes. Bom dia! Meu nome é Arthur Zanuth Franklin, eu sou doutorando da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo a pandemia de Sars-CoV-2 e as medidas de prevenção em UBA e em Viçosa, Minas Gerais. E eu trabalhei ele juntamente com o meu orientador de doutorado, o professor Ítalo Stephan. No nosso artigo, a gente trata sobre a questão da pandemia ligada ao planejamento e gestão urbano tomadas pelas cidades de Viçosa e UBA. Viçosa e UBA são cidades localizadas na zona da Mata Mineira, ficam próximas uma da outra em aproximadamente 65 quilômetros e são municípios que têm IDH, PIB per capita, fundo de participação dos municípios, população e repassos de ICMS próximos. As duas cidades tomaram medidas diferentes no combate à pandemia de coronavírus. A cidade de UBA, ela foi uma cidade que nos primeiros meses de março até setembro, ela tomou medidas menos restritivas que a cidade de Viçosa. UBA liberou, por exemplo, o transporte na cidade, barreiras que só higienizavam os carros, não houve medidas para interromper fluxo do município, o terminal rodoviário continuou em funcionamento. Também a área industrial de UBA, ela não parou. E as únicas atividades suspensas em UBA foram comércios e isso durou por apenas 15 dias em abril. Isso fez com que UBA tivesse um aumento de casos do dia 1º de abril, onde ele teve o seu primeiro caso, até o dia 23 de setembro, que foi onde nós analisamos, 1.594 casos e 42 óbitos por COVID. Já a Viçosa foi uma cidade que se fechou através de barreiras sanitárias logo no dia 16 de março. E isso, então, ficou fechada por aproximadamente três meses e com o comércio muito reduzido, funcionando apenas os comércios essenciais, como farmácias, supermercados e redes de oficinas, mecânicas, esses serviços. Viçosa, então, foi um município que o primeiro caso de COVID foi aparecer somente em junho e Viçosa até o dia 23 de setembro teve apenas 360 casos de COVID e somente dois óbitos. Então, a gente percebe que Viçosa, através desse fechamento da cidade, das entradas da cidade e do comércio, conseguiu, nesse período, controlar muito mais o contágio por COVID. Infelizmente, Viçosa, a partir de setembro, aderiu ao programa Minas Consciente a pedido dos moradores, principalmente do setor de comércio e aí houve a extinção das barreiras sanitárias e a extinção do comércio que estava funcionando com rodízio por CPF. A partir disso, a quantidade de casos e óbitos nos meses seguintes começaram a subir de forma exponencial. Então, a gente percebe que a situação do COVID, o que a gente chama de distanciamento social, é essencial para que tenha menos casos de COVID. E pode-se dizer também que esse programa, o Minas Consciente, um programa proposto pelo governo do estado de Minas Gerais, é um programa que foi equivocado que as cidades que aderiram a esse programa tiveram um aumento de casos como a cidade de Ubar e, posteriormente, a cidade de Viçosa. Muito obrigado e quem quiser ler nosso trabalho está disponível nos anais do sexto Enam Parque em Brasília 2020. Fiquem em casa. Os caminhos desiguais da COVID-19 no contexto urbano. Estudo de caso em Curitiba, Paraná. Esse é um artigo que foi enviado ao sexto no Parque pelas autoras Agatha Knox Figueira e Muniz Elias Takaki. O objetivo é explorar o conceito de necropolítica estabelecendo relações com o avanço da COVID-19 no plano territorial em Curitiba. Primeiro, foi feita uma apresentação e contextualização do histórico do urbanismo no Brasil, fundamentada em autores de referência como Milton Santos e Hermínia Maricato. Foucault, em Vigiar e Punir, fala em docilização dos corpos. É no corpo que os recursos de poder se concretizam através da disciplina aplicada pelas instituições sociais desde a infância com fins de obediência política e manutenção e composição do aparato capitalista. O biopoder é o controle da vida pelo poder, em que a soberania máxima é o controle sobre a mortalidade. Os estados contemporâneos fazem uso do biopoder através do pensamento neoliberal, produzindo morte e exclusão de indivíduos que são considerados incompatíveis com o sistema. A isso, a Killing Bembe denomina necropolítica. De acordo com o IPEA, a vulnerabilidade social tem três pilares, a infraestrutura urbana, o capital urbano e a renda e trabalho. Os três são responsabilidades do poder público segundo a Constituição brasileira. Em síntese, a valorização da terra urbana induz a fenômenos como espraiamento e expulsão da população vulnerável, segregação social e fragmentação urbana. Os impactos são socioeconômicos na população periférica, incluindo a restrição de direitos fundamentais. O perfil majoritário de mortes pela polícia no Brasil são jovens negros moradores da periferia. Isso demonstra a aplicação do biopoder, a divisão entre pessoas que devem viver ou morrer, nesse caso, baseado principalmente no racismo estrutural, entre outros fatores. O direito soberano de matar, exercido pelo Estado moderno e a industrialização da morte. o espaço é dividido em categorias que definem quais pessoas podem transitar por qual tipo de espaço e, dessa forma, o espaço se torna matéria-prima da violência que o sustenta. Por fim, a análise com base em dados e informações referentes aos casos de Covid-19 em Curitiba fundamentando as considerações finais. As variáveis como faixa etária, trabalho, circulação de pessoas e meio de transporte usado afetam em muito o contágio e, por sua vez, esses fatores são influenciados por raça, renda e local de moradia. Em Curitiba, os primeiros casos foram registrados dia 12 de março de 2020 e dia 4 de maio a maior incidência estava nas regionais Matriz, Santa Felicidade e Portão, sendo as regionais com maior índice de rendimento médio e DH. Cerca de dois meses depois, em 3 de junho, a maior incidência estava nas regionais de Tatuquara, Matriz e Bairro Novo. A maior variação ou incremento quando comparadas às duas datas ocorreu em Tatuquara, Matriz e Bairro Novo, logo na sequência Sique e Pinheirinho. Tatuquara, Bairro Novo, Sique e Pinheirinho têm os piores índices de rendimento médio e IDH da cidade. Analisando o mapa de distribuição de terminais e linhas de ônibus, é possível observar que da mesma forma que em muitas outras cidades no Brasil, o centro é muito melhor servido de linhas e terminais. Da mesma forma, as pessoas moradoras do centro passam menos tempo médio em viagem diária e possuem mais automóveis. tudo isso indica que as dinâmicas de proliferação da Covid-19 no município de Curitiba operaram de forma semelhante às do município de São Paulo. Nota-se a expansão da doença em sentido aos bairros mais periféricos, de modo a atingir a população mais vulnerável. Carmo e Teixeira defendem que a pandemia estabelece uma relação com a desigualdade sócio-territorial, que é característica da sociedade brasileira. Ao alcançar grupos sociais diferentes e dessa forma indivíduos mais vulneráveis que necessitam estar em constante circulação por razões de trabalho, a doença avança na sociedade. A crise promovida pela Covid-19 expõe como os fundamentos da necropolítica operam dentro da gestão pública, tal como Foucault e Mbembe sugerem com o funcionamento do biopoder, a divisão entre pessoas que devem viver e as que devem morrer, a divisão da população em subgrupos e a naturalização da morte do outro. A desigualdade é acima de tudo letal. A busca por uma sociedade mais igualitária e justa deve-se iniciar pelo pressuposto de que nem todos têm condições iguais e, portanto, no processo de formulação de políticas, sejam elas para o combate a doenças infectocontagiosas ou não, isso deve ser considerado. Evidencia-se, por fim, que as desigualdades se manifestam por meio de aspectos físico-territoriais e o mapeamento da incidência das taxas de letalidade de Covid-19 em Curitiba e São Paulo demonstram esse fato. O novo coronavírus causador da Covid-19 foi detectado em 31 de dezembro em 2019 em Wuhan, província de Hubei, na China. Em 9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde confirmou a circulação do novo coronavírus. Covid-19 é transmitido principalmente de pessoas sintomáticas para outras a poucos centímetros de distância por meio de espirros, tosses, secreções ou por contato com objetos ou superfícies contaminadas. Desde o início de 2020, esforços para conter o novo coronavírus têm sido colocados em prática, como o fechamento e a vigilância formal de atrativos espaços públicos de lazer com o intuito de interditar aglomerações. Estas medidas de restrição toda vida têm impactado negativamente a saúde de muitas pessoas. Saúde, segundo a OMS, é mais do que a ausência de uma enfermidade ou doença, mas corresponde a uma situação de bem-estar físico, mental e social. As pessoas em quarentena, por exemplo, têm probabilidade de apresentar instabilidade de humor, sintomas depressivos, ansiedade, irritabilidade, insônia, estresse agudo. Com o propósito de contribuir para o debate acerca de como a pandemia está afetando o cotidiano das pessoas, este trabalho é objetivo trazer algumas reflexões norteadas pela seguinte pergunta. porque, em um momento em que o distanciamento social se faz necessário, alguns espaços públicos continuam atraindo e retendo pessoas para a prática das mais variadas atividades de lazer, este fenômeno será analisado à luz da teoria da restauração da tensão, teoria da redução do estresse e dos trabalhos da socióloga Laughlin. A teoria da restauração da tensão explica, pelo menos em parte, por que medidas drásticas como o fechamento e a vigilância formal de atrativos e espaços públicos de lazer foram necessárias. Essa teoria parte do pressuposto que os esforços necessários para lidar com distrações ao longo da realização de uma determinada atividade diminui a nossa capacidade de direcionar a tensão, tornando-nos mais propensos a erros e irritabilidade. Passar o tempo em ambientes restauradores contribuiria para o restabelecimento dos recursos físicos, psicológicos ou sociais esgotados ao longo do dia. Assim, sob a luz da teoria da restauração da tensão, é possível conjecturar que a atratividade de certos espaços públicos na conjuntura atual se deveria ao seu potencial restaurador. A teoria da redução do estresse postula que ao desencadear emoções positivas, espaços públicos contribuem para a redução do estresse. Compreendendo a fruição estética como uma reação emocional positiva, é possível argumentar que a qualidade estética da experiência urbana é uma questão de saúde e, portanto, deve ser compreendida como um assunto de interesse público. A importância da fruição estética oportunizada por certos espaços também comparece na obra de Loughlin. De acordo com a socióloga, tanto as qualidades visuais quanto a qualidade das interações sociais vivenciadas em certos espaços públicos evocariam experiências estéticas aprazíveis. As decisões projetuais, portanto, contribuiriam para a promoção da experiência estética positiva ao favorecerem a vitalidade ou ao definirem espaços públicos esteticamente agradáveis em função das suas cores, formas, texturas, sons, temperaturas, cheiros, dentre outros aspectos. À luz dos trabalhos teóricos aqui analisados, parafraseando o poeta que me perdoe, mas beleza é fundamental. A ação comunitária no combate à Covid-19 Experiência da atividade de monitoramento em Fortaleza O texto, produzido a partir de um trabalho coletivo, foi escrito por mim, Marcela Monteiro, juntamente com Natália Brito e Vinícius Saraiva, todos os integrantes da Frente de Luta por Moradia Digna. A iniciativa procurou trazer a atuação protagonista das comunidades organizadas e o apoio das assessorias técnicas populares frente a uma inoperância estatal no âmbito específico do controle da propagação do coronavírus nos assentamentos precários. Aqui, vale ressaltar essa rede de comunidades em Fortaleza e as ações de apoio por meio da Frente de Luta por Moradia Digna. Apesar da escala limitada das atividades, a partir de uma ação sistemática de monitoramento, a ação proporcionou uma experiência que teve o olhar direcionado para o contexto de algumas comunidades fortalecentes. Assim, diante de um cenário em que o desemprego aumentou, a economia estagnou e o número de casos e mortos pela Covid-19 crescia a cada dia, o Estado, que deveria assumir a responsabilidade de garantir o bem-estar e a saúde da população, mostrou-se incapacitado. O impacto do vírus ocorreu de forma diferente nas cidades brasileiras, assim como também nos vários territórios dessa cidade. Nesse tópico, em relação à cidade de Fortaleza, fica evidente onde a porcentagem de assentamentos por bairro é maior que o número de óbitos também é maior que o coronavírus. Fortaleza possui 856 assentamentos precários. Essas condições de precariedade são preexistentes à pandemia do coronavírus e constituem elementos agravantes no alastramento da doença. Isso deu a partir das áreas de maior renda, de concentração do turismo e comércio para as demais áreas da cidade. As ações à frente de luta no contexto de pandemia foram variadas. Desde a criação do dossiê, a Covid nas periferias de Fortaleza, até mesmo a escrita de projetos. O projeto Comunidades Unidas Contra a Covid-19 aconteceu nas comunidades Palmeiras, Laga Mar e Creme por Jardim. A ação realizada por algumas comunidades e assessorias da frente de luta por moradia de igreja foi representada pela Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade. Ele conta com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz e a parceria de organizações locais. As atividades realizadas partem tanto das experiências locais já auto-organizadas nas comunidades como também de outras referências de monitoramentos e ações em outros estados brasileiros. As atividades dos comitês populares de apoio nas comunidades procuravam atuar na prevenção no sentido de evitar o contato pelo coronavírus, na comunicação no sentido de sensibilizar as pessoas acerca das recomendações de isolamento social e no monitoramento na ideia de colher dados específicos e prestar apoio às famílias. As atividades realizadas contaram com ações desde circulação de carro de som e bicicleta com informações sobre os cuidados em relação à pandemia e a sua propagação, monitoramento e apoio às famílias, instalação de pontos de lavagem de mão, distribuição de kits de higiene domésticos e máscara, produção e divulgação de materiais de comunicação. Em relação específica à atividade de monitoramento, elas foram realizadas pelos chamados apoios de base, que foram pessoas nas comunidades elencadas pelas organizações de apoio para atuar na entrega dos kits de higiene doméstico e máscara e apoio às famílias. Para a realização das atividades de monitoramento, foram utilizadas fichas adaptadas já de outros projetos e desenvolvidas a partir de reflexões coletivas com a comunidade. Finalmente, é importante colocar que as atividades de monitoramento trouxeram uma aproximação entre os moradores e as comunidades que trabalharam de forma conjunta, assim como teve um papel importante no fortalecimento comunitário, na compreensão do subdimensionamento dos casos registrados e no entendimento também das futuras demandas. Em relações a questões mais gerais, podemos entender que a construção das ações a partir das comunidades, elas tornam-se muito mais eficazes. em março de 2020, um grupo de estudos se formou no Laboratório de Design e Antropologia da ESDE da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, começamos a ler e debater sobre textos que tivessem relação com o momento vivido. Virtualmente, compartilhávamos leituras, impressões e a raiva, muita raiva, pelo descaso e pela instrumentalização da política de morte como esta sim, o novo normal. Digerindo o indigesto, resolvemos transformar o processo em texto. Os ensaios foram sendo reduzidos e unidos até formarem um corpo único, coletivo. Sobre cuspes e perdigotos, sete gestos contra a necropolítica zumbi no Brasil foi publicado na revista Climacom em dezembro de 2020. Corpos políticos é a íntegra do texto que eu levei para esse grupo. Enquanto o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, agora afastado do cargo, instaurava num longínquo 13 de março de 2020 medidas de prevenção e enfrentamento à covid-19 no Estado, o presidente Jair Messias Bolsonaro fazia pronunciamentos em que diminuía a importância e a letalidade do vírus, chamando de gripezinha o que viria a matar mais de 200 mil brasileiros. Bolsonaro descumpria recomendações tão básicas como o uso de máscaras, evitar aglomerações e contato físico, performando um fazer e um comunicar que demonstram reiteradamente que preservar vidas não é prioridade em sua ação política, necropolítica. Mas Witzel, o ex-governador Sniper, e Bolsonaro haviam sido aliados na disputa eleitoral de 2018, ridicularizando, entre outras coisas, o assassinato da vereadora Marielle Franco com quatro tiros na cabeça. A necropolítica brasileira vem de muito antes da crise da Covid-19. Essa crise, a do vírus, vem reforçar uma outra epidemia estrutural e duradoura, o constante ataque aos corpos negros e indígenas. Cleonice Gonçalves, de 63 anos, era empregada doméstica, foi a primeira vítima confirmada de morte pelo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Ela morreu em março de 2020 no município de Miguel Pereira após contato no Rio com sua empregadora que havia testado positivo para a doença ao retornar da Itália. João Pedro Matos Pinto, 14 anos, morreu em maio de 2020 dentro de casa no Complexo do Salgueiro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. foi atingido por um tiro disparado pela polícia durante uma operação em sua comunidade. Pouco antes de morrer, ele mandou uma mensagem de texto para sua mãe. Estou dentro de casa. Calma. Miguel Otávio de Santana, cinco anos, morreu em junho de 2020 no prédio em que sua mãe, Mirtes Renata, trabalhava como empregada doméstica no Recife. A patroa, Sari Corte Real, solicitou que Mirtes levasse sua cadela para passear. Mirtes deixou o menino no apartamento aos cuidados da empregadora. Miguel sentiu falta de sua mãe e quis procurar por ela. Entrou sozinho no elevador do prédio observado por Sari Corte Real e morreu ao cair do nono andar. Corte Real e sua cadela seguem vivas em liberdade. Entre os corpos quarentenados e aqueles que circulam pelas cidades estão os corpos mortos da empregada doméstica Cleonice, de João Pedro em sua casa, de Miguel sozinho no elevador. Se é nos ambientes urbanos que estão os corpos em elevadores, ônibus e trens, se é nas residências urbanas que empregadas domésticas contraem covid para irem morrer em suas casas, se é em prédios de luxo que meninos morrem para que suas mães empregadas negras possam ir passear com os cães de suas empregadoras brancas, se é nas favelas urbanas que a polícia entra e atira em meninos de 14 anos, é urgente repensar a cidade e sua relação com a morte, pela pandemia de coronavírus ou pela epidemia de mortes negras e indígenas que acomete o país desde a invasão portuguesa daquele solo que viria a ser chamado Brasil. O entusiasmo domina meu corpo entusiasmo de vomitar botar pra fora botar os bofs pela boca o estômago a gente fala muito do coração mas está tudo no estômago tem gente com fome tem gente que perde a fome e é o estômago que dói somos corpos políticos sempre Olá o trabalho acompanhando a proliferação da dengue e da covid-19 respostas oficiais e sociais foi elaborado por mim e pelas alunas em iniciação científica Carla e Helena da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas nosso trabalho visou compreender a ocorrência da dengue e da covid-19 em Campinas correlacionando espacialmente as duas enfermidades a ocorrência das enfermidades fazendo esse monitoramento e também acompanhar as proposições de ação de controle da propagação das doenças seja pelo poder público seja pelas iniciativas da sociedade civil no artigo vocês podem encontrar um histórico da relação entre doenças saúde e espaço urbano e até chegar no desafio para o desenvolvimento das vacinas no caso da dengue que ainda não tem vacina e na covid-19 que vemos essa corrida agora recente em 2019 Campinas teve a maior a terceira maior epidemia de dengue da sua história sendo que em 2015 ela foi a cidade onde houve a maior taxa de incidência da doença por milhão de habitantes em todo o Brasil e o quadro se repetiu em 2020 no caso da covid Campinas também pelas suas características de mobilidade grande número de rodovias aeroporto também teve uma grande incidência da doença nós fizemos o acompanhamento da dengue através dos dados do boletim epidemiológico tanto dos casos confirmados espacializados pelos centros de saúde como a incidência em cada centro de saúde dados de junho de 2020 no caso do covid os dados são de julho e fizemos a mesma análise podemos perceber então um diferencial da forma de distribuição espacial com o acompanhamento das duas doenças mas com incidências altas em alguns centros de saúde ou bairros especificamente nossa discussão envolveu a questão da densidade populacional e infraestrutura o plano do saneamento congestionamento habitacional versus isolamento social e ações generalizantes do governo municipal em todo o território do município que é bastante diferenciado na distribuição das classes sociais e é lógico que a gente percebe que o coronavírus escancarou a vulnerabilidade de famílias nas cidades brasileiras como resultados encontrados de ações percebemos que o desemprego aumentou e portanto a habitabilidade teve também um aspecto negativo o IAB propôs logo no início da pandemia suspensão de mandatos de reintegração de posse ainda em discussão em muitos lugares a prefeitura de campinas realizou diversas ações que a gente lista abaixo percebemos que a contenção do Aedes aegypti está voltado à necessidade de manter a busca de eliminação de criadores do mosquito e percebemos na sociedade civil as ações do urbanismo contra o corona as ações de Paraisópolis favela em São Paulo e o projeto Mandacaru liderado pelo professor Nicoléres no nordeste do Brasil como conclusões destaco a importância de perceber a crise atual como uma forma de redesenhar o rumo histórico das cidades brasileiras como propõe Hermínia Maricato e o projeto Mandacaru que destaca que nenhuma pandemia foi vencida nos hospitais e UTIs mas sim na intervenção direta no habitat e no modo do comportamento das pessoas no espaço urbano a seguir apresentamos as referências a seguir apresentamos então as principais referências que utilizamos no trabalho muito obrigada Olá meu nome é Yasmin Souza Jair sou arquiteto urbanista e hoje eu vou apresentar o artigo titulado modelo de formação da cidade como uma ferramenta de apoio ao enfrentamento da Covid-19 Primeiramente é importante a gente destacar que o período contemporâneo atual ele é marcado por transformações profundas subsistindo ao enfrentamento de novas demandas trazidas pela sociedade além de processos muito mais complexos como o da pandemia do Covid-19 que nós estamos enfrentando atualmente em paralelo ao uso das novas tecnologias que se tornaram ainda mais frequentes como por exemplo o uso de computadores das mídias digitais da própria internet seja pelo uso intensificado das redes digitais para serviços básicos de trabalho como também para serviços de lazer além que esses serviços eles servem também para fazer o mapeamento de casos de infecção em todo o mundo nos últimos meses ficou escancarado o uso e a necessidade das novas tecnologias para toda a sociedade ressaltando a importância das mesmas e revelando de forma drástica as desigualdades latentes vividas principalmente nos países subdesenvolvidos as grandes cidades elas se tornaram organismos próprios e é quase impossível de serem geridas principalmente do ponto de vista estrutural as ações desenvolvidas no campo da estrutura urbana em sua maioria são apenas paliativas e quase sempre sem efetividade como enfrentamento dessa nova demanda percebe-se as mudanças dos maus de produção arquitetônica e urbanística entremeiam as necessidades complexas da cidade e das novas realidades apresentadas por esse tal novo normal o planejamento urbano é uma área que do ponto de vista tecnológico não teve grandes avanços principalmente se a gente relacionar isso com a gestão urbana a gente sabe que sistemas de informação geográfica são ferramentas fundamentais para auxiliar no processo de mapeamento e na sistematização dos dados urbanos em grande parte dos municípios brasileiros essas ferramentas elas ainda não são utilizadas nos últimos anos trouxe consigo mudanças relacionadas ao impacto da informação e da comunicação na vida das pessoas e consequentemente esses avanços e essas mudanças também mudaram as cidades as tecnologias elas têm auxiliado no processo de transformação dessas cidades ajudando seja no mapeamento no planejamento e principalmente na elaboração de modelos de informações virtuais que possibilita uma visão sistemática dos problemas existentes esse artigo ele tem como objetivo apresentar o SIN ou City Information Model ou também conhecido como modelagem da informação da cidade como um novo paradigma tecnológico aplicado à gestão urbana das cidades para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus modelo de informação como uma tecnologia facilitadora do processo de planejamento do ponto de vista metodológico o artigo ele tem um exploratório e reúne uma gama de informações para a construção de uma estrutura conceitual de aplicação do modelo SIM na gestão urbana para a utilização de modelos de informação da cidade para o combate e ou controle do COVID-19 primeiramente seria importante identificar quais dados serão importantes durante esse processo de coleta assim qual seria o objetivo do modelo diante da gestão pública pensando principalmente no âmbito municipal pois os modelos de informação eles podem ter uma escala de atuação muito maior para criar estratégias globais relacionadas à integridade e à segurança nacional de dados de cada país que é um problema ainda a ideia de um modelo dinâmico ela vai estar atrelada ao conceito das cidades onipresentes que são essas cidades do futuro o diagrama a seguir ele mostra ele representa o limiar de utilização dos modelos SIM e o caminho percorrido através do uso das informações geográficas e de referenciadas até a internet das coisas ou a internet de todas as coisas além da importância de diversos fatores atrelados ao uso de modelos de informações e suas possíveis utilizações é importante destacar que algumas complexidades na utilização de modelos certamente elas vão estar atreladas à questão dos bancos de dados ou big data o único e a necessidade de um servidor para que esses dados sejam geridos além da operação que devem ser realizados utilizando desses modelos e a necessidade de uma boa conexão de uma boa internet que ainda a gente percebe que não está disponível em todos os países Olá os anos de 2019 e 2020 foram anos atípicos na história isso porque uma pandemia em uma escala há muito tempo não vista assolou o nosso planeta devido a isso eu Manfredo Roupi junto com o Renato César Ferreira e com a Valesca Teixeira resolvemos trabalhar com a modelagem de dados da Covid-19 usando como base a estrutura de uma cidade brasileira nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho a pandemia da Covid-19 é estudada por polaridades que podem estabelecer valores escalares na modelagem da doença para predizer o contágio na cidade brasileira um experimento foi proposto e o modelo utilizado teve as suas hipóteses e métodos criticados para a modelagem da pandemia da Covid inicialmente tratamos de aspectos de crítica histórica do conjunto de pares de características contraditórias da pandemia para o viés urbano e municipal argumentamos a escolha das características especiais de uma cidade brasileira para estudar o contágio da Covid-19 tecemos algumas hipóteses sobre como elaborar esse modelo e propomos algumas soluções espaciais um dos fatores que nos estimulou a escrever sobre esse tema foi um podcast que escutamos na internet sobre a urbanização da Covid-19 onde foram entrevistados três prominentes pesquisadores sobre pandemias focalizando as doenças infecciosas no espaço urbano e explicando o porquê os outbreaks do novo coronavírus requerem um entendimento mais profundo das dinâmicas urbanas Craig O'Connor Harris-L e Roger Cale afirmam que existe uma ausência de arquitetos urbanistas no estudo da saúde do espaço urbano assim a ausência de profissionais para propor soluções espaciais testáveis para a cena da cidade mantendo o olhar sistêmico da doença fazem observar que o isolamento social e soluções para o fechamento das cidades em casos de surtos poderiam ser investigados dado que sejam especiais medidas clássicas aplicadas ao longo da história o podcast citado sugere também medidas físicas de separação social da população e em vista dessas declarações resolvemos testar alguns experimentos para determinar as áreas propensas ao contágio a partir disso descrevemos soluções e as criticamos para este experimento escolhemos o município de Belo Horizonte em Minas Gerais nós testamos duas hipóteses a primeira hipótese foi trabalhar dados secundários em sistemas de informações geográficas relacionados à presença da população que poderiam ser agregados por áreas sensitárias e sobrepostas de formas a proverem a indicação de áreas de maior presença humana esses dados seriam os clinográficos os viários o puxamento de fornecimento de luz e o zoneamento eles permitirão a observação de áreas de potenciais transmitibilidade sendo úteis no projeto de barreiras para protocolos sanitários ou na introdução de centros de ajuda médicas acessíveis a segunda hipótese foi o uso do Urban Network Analyst que permitiria observar quais centralidades poderiam relacionar-se com o oferecimento de tratamentos intensivos em hospitais compartilhamento de equipamentos de unidades básicas de saúde locação de menores e mais ajustados hospitais de campanha dentre outras relações que é a centralidade de justificar o uso intensivo dos recursos para apoiar essas hipóteses a gente trabalhou com dados geográficos do território setores censitários dados sobre as vias dados de posicionamento do CEMIG e dados de zoneamento a gente analisou também questões como a declividade das ruas e das vias as conectividades dessas vias a interação a densidade dos locais e com essas informações montamos mapas e após esses mapas unidos nós conseguimos chegar a algumas análises nesse momento eu não vou explicar exatamente o que é cada mapa devido ao tempo curto mas durante o evento do Ano Parque esses dados serão melhor explicados após a realização da pesquisa o estudo demonstrou que não é possível capturar preditivamente as áreas de espalhamento de infecção por Covid-19 as soluções pensadas para a separação do território foram rebatidas pelo impacto social que poderiam causar interferindo com preconceitos e embates sociais relacionados a primeira hipótese é refutada completamente nesse estudo e abre-se para a definição do fenômeno da pandemia como uma sindemia global uma infecção compactuada com as condições de vulnerabilidade da saúde dadas pelo ambiente construído e o modo de vida da população a segunda hipótese pareceu menos refutável que foi a de estabelecer centralidades calculadas pelo urban network analysis voltadas para o apoio médico hospitalar áreas para hospitais de campanha e unidades básicas de saúde conclui-se que uma pandemia é um evento distinto de saúde com características próprias e de difícil compreensão que tende a ser obscuro enigmático tais como são os desastres naturais e outros fenômenos do universo muito obrigado e aí e aí e aí